A água que você consome direto do cavalete, você tem uma vazão maior, uma pressão maior, que vai possibilitar a pessoa a ter um gasto com excesso e desnecessário. Porque veja bem, um banho que você, de repente, demora 10 minutos aí para se higienizar no chuveiro, o reservatório direto do cavalete vai ser um consumo bem diferente de uma água consumida direto do reservatório. A necessidade de um reservatório de água, não só para garantir o abastecimento por uma intermitência no sistema, uma parada por manutenção, seja ela qual for, é pela situação também de você gerar uma economia no consumo. Também não adianta nada você ter reservatório de água e consumir água direto do cavalete. Existem milhares de casos igual a esse. Você tem um cavalete de água, você tem a sua caixa d'água e você consome água direto do cavalete e não do reservatório. Se você pegar um recipiente de 100 litros e encher direto do cavalete ou fazer o uso direto do reservatório, não vai mudar nada. O recipiente vai colocar água, não vai mudar nada. O que eu relato é aquelas pessoas que fazem uso livre de água. Vai lavar uma calçada direto do cavalete, você vai gastar 130% a mais do que se você estivesse usando água do reservatório. Vai lavar uma louça com aquela válvulazinha que tem na torneira, chamada arejador, vai gastar 270% mais de água se você estiver usando água direto do cavalete. Então a economia está aí, os números são esses. Qualquer pessoa pode fazer isso. Os ensaios a gente sempre faz no horário da tarde. Por que horário da tarde? Horário da manhã, nós temos uma vazão nas redes. Horário da tarde, nós temos uma outra vazão. E à noite, uma outra realidade. Se nós fizermos no horário da manhã, no horário de pico, o resultado vai ser diferente. Se nós fizermos no horário da tarde, seria o horário mais coerente. Porque é o horário em que as pessoas consomem menos, mas não deixam de consumir. E à noite o consumo basicamente zera, aí vai ser uma outra realidade na torneira do cavalete. E de manhã ali, sendo o horário de pico, vai ficar muito mascarado o resultado. Mas a pessoa pode fazer em casa, o que eu estou falando, qualquer um pode fazer. Faça os testes. Pega lá um recipiente de 30, 40 litros e faça o teste. Pega a água do reservatório, da caixa d'água e pega a água do cavalete e calcule a diferença. E aí, vamos dizer assim, a diferença é no bolso. Existe risco de desabastecimento pelo tanto que o pessoal está gastando a mais? Que a gente nota que o pessoal tem consumido mais. E até porque tem todo um trabalho de qualidade que vocês fazem. Existe algum risco? Olha, nós podemos pensar assim em dois pontos. O rio, se a gente pensar na captação no nosso Alcebiades lá, não temos esse risco. O córrego, ele suporta tranquilamente esse aumento de consumo, que a gente tem que captar mais água. Então, lá está tranquilo. Mas, tem essa questão da pressão daí na rede. Porque se o aumento de consumo é muito grande, você não consegue manter toda aquela pressão. Então, começa a diminuir. Então, que nem o Claudio falou, nos pontos mais altos, acaba chegando uma pressão um pouquinho inferior. Então, por exemplo, aquele horário de pico, das 7 às 9 da manhã, por exemplo. Às vezes, a pessoa quer usar uma água do cavalete para lavar uma calçada, ele vai perceber que aquela água está mais fraca. Ou na hora do banho, no final da tarde, que todo mundo toma banho, também tem um consumo grande. Se o cara vai usar uma água do cavalete, ele vai perceber que ela vai estar um pouco mais fraca. Então, tem esse problema, que não é um problema, porque não vai faltar água. Só que se ele depender do cavalete nesse horário, ele vai ter uma pressão um pouquinho menor nesses horários aí.